Somente neste fim de ano, mais de 16 mil famílias com renda de até R$ 1.600 vão receber moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nesta segunda-feira, em Brasília, mais de 3.700 pessoas foram beneficiadas com a entrega de mais 928 unidades do residencial Paranoá Parque. Desde a criação do programa em 2009, cerca de 1.900.000 unidades foram entregues em todo o país.